Música Fala galera pessoal que curte o Dicas de Pesca Primeiramente queria agradecer a todo mundo que tem se inscrevido no canal Compartilhado aí Dado uma grande força para o canal Hoje nós vamos fazer uns vídeos aqui Só para matar a curiosidade aqui do pessoal Eu já falei uma vez em outro vídeo Mas vou repetir novamente O pessoal tem mandado muitos e-mails O pessoal que prefere pescar com o Jumping Jig Está tendo muita dúvida Em relação a posição A modelos, tipos de trabalho Como montar e tal Então hoje Eu vou falar um pouco mais sobre a dúvida que o pessoal tem Que é a pergunta maior Que tem mais uns e-mails Que é a posição A posição gente Por exemplo, aqui do sapinho Vocês podem notar que esse aqui A gente tem o formato que parece uma gota A gente chama de sapinho aqui Ele vem com duas Duas extremidades Para você colocar o suporte O Hulk, o anzol O sapinho, os olhos dele é virado para baixo Então você é sempre muito Não só olhando pelos olhos que você vai colocar para baixo Você pode ver o formato dele A parte mais pesada do chumbo Ele é feito com chumbo Ele fica para baixo Então ela desce muito mais rápido E o seu formato aqui É chanfrado Ajuda bastante no trabalho Ok? Na hora que você dá os toques A montagem Depois eu vou abordar isso aí Com o pessoal Você vai usar Ou o suporte Hulk Que ele está aqui atado Ou anzol solto na linha Ou ele, aliás Ele solto na linha E o anzol atado no snap Ou no rapala Você pode usar Ele com Um suporte Hulk aqui Ou outro suporte Hulk No final Dependendo se não tiver em terreno rochoso Você pode também Colocar outro assiste Hulk aqui Os A2 assiste Hulk Então São infinitas montagens Que você pode fazer com o suporte Hulk Ou com o Jumping G Certo? Então eu falei aqui Do modelo sapinho O modelo sapinho Gente, sempre olhos para baixo Tá? Nunca se esqueça disso Tá? É E Ele ficará assim Vou colocar um snap aqui De ajuda a vocês aqui Vai ser montado assim Ok? Tá? Esse é o modelo Próximo modelo É o formato peixe Tá? Com o sapinho Se você notar Você pegar ele aqui assim De lado Dá para notar bem A parte da cabeça Ela é mais fina E a parte O final Onde você iria o corpo Do peixe Ela é um pouco mais grossa Sinal então Que o peixe Este no caso Os olhos são para cima Porque na hora que você Fazer o trabalho Com ele Aqui assim Por exemplo Eu vou colocar O peixe Com suporte Hulk Vai um anzol Eu gosto de usar muito Este anzol Que eu fiz Um tempo atrás Que é o congelador Ele chega até Essa parte Aqui Mais ou menos Até a metade Um pouquinho mais O anzol Da parte do final Ele também vem Com o pitão no fundo Você pode colocar Garateia Pode botar anzol Aí ele fica A sua escolha Na hora Você também tem que ver Como é que está O terreno lá Se for lá É melhor não fazer isso Então Os olhos ficam Para cima O trabalho do peixinho Também é legal Que ele emita Um peixe ferido No fundo da água Tentando subir Então o peixe Acaba atacando Ele por baixo Ok E assim Ele acaba Ficando preso Aqui no seu Suporte Hulk Então foi Este mais um modelo Que é exatamente Igual a este Só que este é um modelo menor Ok Este outro modelo É um modelo também Que eu gosto muito Inclusive pela cor Dá para usar Até no mar Este aqui é da Decontro Assim como este Também é da Decontro Sapinha da Dinâmica Este aqui Você faz várias montagens Também E ele Quando você solta Ele faz Ele dá uma balançada Não sei se está Refletindo aí Na sua Na sua tela Mas Ele faz Dá um brilho intenso Também E atrai muito peixe Montagem Também Mesma coisa Snap Tal Você pode montar Com O suporte Hulk Também No snap Aqui assim Tá Um modelo Que eu gosto De usar muito Com ele Também É justamente Com o anzol Eu gosto De usar ele Também Com o anzol Assim Assim Aqui Pega ele Virado Para dentro Assim E ele Fica Assim Muito mais Atrativo Muito mais Aparente Aqui Assim Conforme você Vai trabalhar O anzol Fica escondido Nele Também E eu posso Colocar o outro Embaixo Se eu quiser Tá É o mesmo Caso Esse aqui Pode ver Ele tem o nome De conto Aqui embaixo Ok Então Já se firma Por aí O nome de conto Fica para baixo Aí vai ficar Com o olho Aqui Tá Parecendo um sapinho E o outro Aqui Em cima Que é muito É um pouco Mais afastado Imitando Justamente Um peixe Tá Então o peixe Batendo na cabeça Vai se fisgar No anzol O peixe Batendo embaixo Se você tiver Com o anzol Atado Ou Uma Negatéria E vai pegar Aqui por baixo Bom gente É isso Tá Espero que dessa vez Eu tenha acabado De matar todas as dúvidas Sobre jampingig Que eu acho Muito interessante Para mim É um grande coringa Para as pescarias Eu gosto de levar O jampingig Que Traz uma boa Uma boa produtividade Em peixes Pessoal Se inscrevam no canal Curtam a nossa página E agradecer Pessoal Novamente Por ter se inscrito Estão se inscrevendo Demais No canal Muito obrigado mesmo Só ajuda Bastante a gente Tá É Dando bastante like Também estou gostando Bastante Tem muita gente nova Chegando aí Perguntando Por que viu Com alguém Algum inscrito Do canal Isso é muito legal Porque a gente Sempre interage E essa é a função Do canal Então fica aí Meu vídeo Baixa nosso aplicativo Curta nossa página No facebook Da moradia Nosso blog www.gevaldovibas.blogspot.com.br Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem a lista de produtos Se vocês quiserem Adquirir Para vocês Também Quiserem fazer Manutenção Carretilha Troca de Passadores Ponteiras De vara Colocar aí Um Prendedor de anzol Estamos aí Ok Um abraço pessoal Tchau Tchau